Fala, galerinha do canal Licitação Descomplicada, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Salles e vou tirar uma dúvida sua. Olha quem me foi perguntado. Durante o coronavírus, foi autorizado o pagamento antecipado das compras públicas. Isso significa que o empenho só é realizado posteriormente? Muito boa essa pergunta. Eu só não compreendi esse posteriormente, seria depois, inclusive, do pagamento antecipado. Então, está aqui, olha. O que vem antes? Vem o empenho ou vem o pagamento antecipado? Agora, essa circunstância, até para responder essa pergunta, da forma como foi colocada e autorizada no período do Covid-19, é a mesma que a gente já via anteriormente e também nas mesmas condições de excepcionalidade. Isso significa que, mesmo após o período de enfrentamento da saúde pública causada pelo coronavírus Covid-19, a gente pode voltar a enfrentar circunstância similar? Sim, é provável. Ainda que, de novo, no mesmo caráter excepcional, na forma como já consagrado e aceito pela própria jurisprudência. Então, a gente vai analisar os dois escopos aqui, combinado? Primeiro, entendendo o que é despesa. A despesa é a própria compra, prestação de serviço ou a obra pretendida pela administração pública e por ela licitada. Ainda que na sua regra, utilizando qualquer das modalidades legais, quanto na sua exceção, que são as formas de contratação direta, seja por licitação dispensada, dispensável ou inexigível. Essa compra, serviço e obra, a própria lei orçamentária, como ela é conhecida, que é a Lei 4.320 de 1964, já diz que é vedada a realização de despesa, portanto, da compra do serviço ou da obra, sem o prévio empenho. Isso significa que esse empenho, ele será efetivamente antes da realização daquela despesa. Muito bem. O empenho nada mais é, galerinha, que o despacho de autorização. É um ato emanado da autoridade que cria para o Estado a obrigação do pagamento pendente ou não de implemento de condição. Essa obrigação do Estado, esse despacho, reconhecendo aquela compra, aquela obra, aquele serviço, até que eu chegue no pagamento dessa despesa, eu preciso cumprir alguns requisitos. Eu tenho ainda mais uma fasezinha dessa despesa. O requisito é identificar a origem ou o objeto a pagar, obviamente, quanto é que eu devo pagar e para quem é que eu devo pagar. E, óbvio, que eu devo conferir sempre o contrato ou o ajuste a fim, o ato adjudicatório correspondente, a nota de empenho, que na verdade é o documento que indica mesmo quem é o credor, a importância da despesa com que eu devo pagar, e o comprovante da entrega e do serviço. Então, essa fasezinha, a própria lei orçamentária chama a fase de liquidação, ou seja, é a de verificação, de fato, daquele direito adquirido pelo particular. Ele assumiu esse compromisso no momento que ele assina o contrato, no momento que ele retira o ato adjudicatório, seja ele o próprio contrato, seja ele a nota de empenho com os seus complementos de execução. E, a partir daí, é que nasce, portanto, ele demonstrando isso, ele demonstrando que foi executado na forma preordenada pela administração, nasce para ele o direito de receber, e para a administração pública o direito de pagar. Essa ordem, essa fase da despesa, empenho, liquidação e pagamento, é a forma regular que a própria lei assim indica. Olha só, o artigo 62 da lei 4.320 de 64, diz claramente, o pagamento da despesa, portanto, a última fase, só será efetuado quando ordenado após regular liquidação. Então, essa forma, empenho, liquidação e pagamento, é a forma regular. Casos absolutamente excepcionais, permite o quê? Permite com que a verificação desse direito, a verificação do fornecimento feito, do serviço prestado, venha depois do pagamento propriamente dito. Mas, jamais, nem a liquidação e nem o pagamento, suplantam o empenho, de modo que, respondendo a pergunta que me foi feito, jamais, esse pagamento antecipado, ele será antes do empenho. O empenho, ele sempre deve preceder. Ainda que o pagamento venha antes da liquidação, da fase de conferência, pela administração pública, do serviço prestado, da obra entregue, do produto entregue. Ainda que venha antes disso o pagamento. Mas, o empenho, ele sempre terá que ser precedente em qualquer circunstância. Justamente porque não existe despesa sem o prévio empenho, sem o prévio ato emanado da autoridade competente, que nasce essa obrigação para a administração pública. Antes do Covid, já existiam vários julgados, e eu trouxe aqui apenas um a título exemplificativo, já consagrando essa possibilidade da liquidação, ou seja, da conferência, vir após o próprio pagamento da despesa. Só pode em casos excepcionais. E já era assim. Olha só, o pagamento antecipado não é vedado pelo ordenamento jurídico, contudo, é admitido apenas em situações excepcionais. A possibilidade de adiantamento deve ser condicionada à existência de interesse público devidamente demonstrado, justificado, e previsão no edital e exigência de garantias. Praticamente é o mesmo que a gente vai ver agora no momento da Covid-19. Olha o que diz aqui, eu trouxe um pequeno excerto desse julgado, dizendo que quanto ao pagamento antecipado, forçou-se a reconhecer que ele não é vedado pelo ordenamento jurídico. Em determinadas situações, portanto, absolutamente excepcionais, ele pode ser aceito. Mas esta não é a regra. Originariamente, o pagamento feito pela administração é devido somente após o cumprimento da obrigação pelo particular, ou seja, após essa fase de liquidação da despesa. Essa é uma das fases, é a segunda fase da despesa. A legislação que trabalha o coronavírus, o Covid-19, é a medida provisória 961 de 2020, que autoriza o pagamento antecipado, tanto nas licitações quanto nas contratações públicas. Está lá no artigo 1º da medida provisória, inciso 2. Só que autoriza desde que Represente, 1, condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço. Indispensável, vai precisar ser demonstrado isso daqui dentro do processo. Não havia outra hipótese. Era fundamental para obter aquele bem ou assegurar a prestação do serviço, o pagamento antecipado. E, propicie significativa economia de recursos. Na verdade, aqui falei errado, né? Ou ele deve representar essa condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço, né? Ou, se não for essa condição indispensável, propiciar significativa economia de recursos. Em qualquer uma dessas duas circunstâncias, quando verificado, deve prever a antecipação de pagamento em edital ou instrumento formal de adjudicação direta e exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto. Então, tanto quanto aquela decisão já chancelada pelo Tribunal de Contas da União, nos seus casos, obviamente, dos seus judicionados, casos concretos, onde a antecipação é autorizada, desde que em caráter absolutamente justificado de interesse público demonstrado, previsto em edital e com garantias, aqui no COVID, diz que pode em condições indispensáveis para obter esse objeto ou ainda que propicie significativa economia de recursos, mas em qualquer uma dessas circunstâncias, deve prever o pagamento no edital ou no instrumento formal da adjudicação direta e exigir a devolução, veja, não é só no contrato, é lá no edital, se tiver licitação tem que estar desde então previsto no edital e também exigir a devolução integral do valor antecipado nas hipóteses de inexecução do objeto. Existe uma única circunstância em que isso tudo é vedado, não se admite a antecipação do pagamento, são nas hipóteses de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que são aquelas terceirizações de atividade, não de mão de obra, porque justamente não pode existir a terceirização ou a prestação de serviço com uso de mão de obra para aqueles casos que são inatos ou decorrentes, mesmo em atividade e meio, mas que são inatos e decorrentes de cargos e salários da administração pública. Então, aqui, exemplo disso são os contratos de natureza continuada de vigilância, de segurança, limpeza patrimonial, dentre outros. Então, quero acreditar que aqui tenha sido a dúvida colocada pela colega, lembrando que a aplicabilidade dessas circunstâncias da medida provisória 961 de 2020, no meu modo de ver, deve ser aplicado somente para os objetos que tenham correlação direta ou indireta, ainda que por reflexo, as hipóteses de enfrentamento de saúde pública da COVID-19, do coronavírus, e não para qualquer circunstância de contratação pública. Já deixei aqui até um videozinho aqui dizendo exatamente o porquê desse histórico, a sua correlação está no decreto legislativo de calamidade pública e que esta calamidade pública, conforme o decreto legislativo 6 de 2020, só existe porque existiu a circunstância causada pelo coronavírus, de modo que, num joguinho de dominó, não existindo o coronavírus, não teria razão de existir o decreto legislativo, menos ainda a medida provisória. E deve seguir nos mesmos termos da medida provisória 926 de 2020, quando ela também acrescenta outras hipóteses de contratação na Lei 13.979 de 2020, que cuida especificamente do enfrentamento da COVID-19, do coronavírus. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.